...de agora aqui de São Paulo, esse homem é tão violento, tão violento, que ele chega a humilhar a mulher falando, ó, você vai agora ajoelhar em grãos de arroz. Ou você se comporta do jeito que eu mando, ou então você vai se ajoelhar em grãos de arroz. Aqui de São Paulo, em Zona Sul, os nossos repórteres contam. Cícera só queria ter paz. Segundo ela, Carlos a agrediu durante anos. Hoje, ela se esconde. Uma casa improvisada, poucos móveis, alimentos. É que Cícera, hoje, pode chamar isso aqui de lar. Mas amanhã ela não sabe se vai permanecer aqui. Essa é a história de uma mulher que contou que há nove anos vem sendo espancada e humilhada pelo companheiro. Hoje, ela se esconde. Não sabe se estará aqui por dois motivos. Não sabe se precisará se esconder em outro endereço, ou se ao menos estará viva. Esse é o apelo de Cícera. Ela pede ajuda à polícia. A história de uma mulher que trabalha para sustentar os filhos, mas que hoje precisa se esconder do ex-marido agressor. Ele vive com outra pessoa, então eu quero só a paz. Cícera e Carlos ficaram juntos por nove anos. Sidney, filho mais velho da vítima, nunca aprovou o relacionamento da mãe com o padrasto. Para mim era muito triste ver ela vivendo nessa vida, né? E só queria uma mudança na vida dela. Quando Cícera conheceu Carlos, achou que os dois teriam uma linda história de amor. Ela morava com os dois filhos mais velhos. Mas desde o início, segundo os filhos, ele se demonstrou um homem muito violento, muito ignorante. Então os filhos da Cícera, do relacionamento anterior, não suportaram aquela situação. Eles saíram de casa. Ela ficou sozinha com ele. De acordo com Cícera, ele continuou violento, mas sempre prometia que iria mudar. Ela acreditou. Por isso, o relacionamento durou nove anos e os dois tiveram um filho. Cícera diz que não saía de casa por medo. Ele falou assim, ah, se você me entregar para a justiça, quando eu sair, eu vou te matar. Por isso que você aguentou durante todo esse tempo? Cícera contou que chegou a ser obrigada a ajoelhar no arroz como punição. Ele me ajoelhou, eu estou toda, ó, fiquei no arroz, fiquei tudo, tudo. Ele te humilhava? Me humilhava. Naquele dia, todos se perguntavam onde estava a Cícera. A família muito aflita, ninguém sabia onde estava a vítima. Muitos pensavam que o pior havia acontecido. O Carlos também se perguntava onde estava a esposa. Dizia para a família que estava muito preocupado. O que ninguém sabia é que Cícera havia fugido de casa por medo. Havia sido espancada por Carlos, estava muito machucada. E cansada de apanhar, pegou as coisas e foi embora. Não avisou ninguém. Ele fez um teatro segundo a família. Foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Parecia mesmo que Carlos estava preocupado. Mas, na verdade, não. Ele sabia que Cícera havia saído de casa, porque tinha apanhado muito dele. Quando ela apareceu, dias depois, ele se demonstrou aliviado para a família. Mas, logo em seguida, a agrediu novamente. Houve diversas agressões, onde houve coronhadas na cabeça, diversas coronhadas na cabeça. Ela tem até hematomas ao lado da cabeça. Tem faca usada na parte superior da mão. Tem hematomas no abdômen, nas costas, em relação, referente às agressões deles. Cícera carrega várias marcas pelo corpo. Segundo ela, cada uma conta um episódio de agressão que sofreu. Ele te bateu já muitas vezes? Muitas vezes. O que ele já fez com você? Ele já deu uma olhada na minha cabeça aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tudo é cicatriz. Ao longo de todo o relacionamento, Cícera registrou pelo menos 10 boletins de ocorrência contra o ex-marido. Segundo ela, em todos eles, ele dizia que iria mudar. Mesmo assim, ela ganhou uma medida protetiva, que o impedia de se aproximar dela. Cícera contou que ele nunca obedeceu essa medida. Sempre chegou perto, fez ameaças e também a agrediu. Por isso, segundo ela, depois da última agressão, ela decidiu sumir do bairro. Além de sair de casa, foi para um endereço que ele não conhece. É que Cícera tem medo de que ele apareça. O filho da vítima tem certeza que se ele a encontrar, pode matá-la. Na situação que ela vive e pelo cara que ele é, eu acho que ele é, sim, capaz de matar ela. Ele era um rapaz sem caráter nenhum, né? Abraçada aos filhos, Cícera tenta encontrar conforto. Sem poder trabalhar e ter um lugar fixo para morar, ela pede ajuda. Por todas as vezes que ele te bateu, você acha que ele tinha que ser preso? Lógico que tem. Ó, eu tenho faca usada aqui que ele me bateu. Eu tenho na cabeça. Eu tenho no meu corpo todinho. Se não der um jeito nele e não tomar as devidas providências onde ia prender ele, ela infelizmente está correndo risco. Vai viver se escondendo. Vai viver se escondendo.